Energias Brasil vai fechar capital na Bolsa de Valores. O processo de OPA já está definido e as ações, o prazo já está correndo e acredito que você deve estar clicando nesse vídeo porque as ações sumiram da sua carteira de investimento. Então vem conosco que eu vou trazer agora o meu raciocínio e explicar tudo aí, o sentido de o que fazer com o capital, o que fazer com as ações até um pouco antes, você está assistindo esse vídeo antes aí da realização da OPA e até mais, como funciona uma OPA? Você já pensou? Mais papéis? Será que vão realizar aí a OPA? Vamos lá, vamos começar esse vídeo. Eu sou o Lucas Pena, falo em nome aqui do Tea Metas, peço encarecidamente o seu apoio, deixe o seu like para a gente começar esse vídeo. Bom, Bolsa de Valores, ações com capital aberto. Quando a gente traz esse assunto para vocês, quando a gente pensa em uma empresa negociada na Bolsa de Valores, para ela abrir capital na Bolsa de Valores, ela tem que realizar o IPO, a oferta pública inicial. Ela tem que abrir capital na Bolsa. Ela emite ali as suas ações e abre capital na Bolsa de Valores. Ela faz todo o processo de IPO. Porém, existe o mesmo processo, só que é o contrário, o processo reverso, a abertura de capital, que é para fechar capital. Quando uma empresa não quer mais ser negociada, quer ali a sua controladora, ela quer fechar a capital, ela quer ter o controle total da companhia, então ela inicia esse processo de OPA. É a aquisição de todas as ações disponíveis no mercado. Por isso que a gente chama de OPA, oferta pública de aquisição. Então a controladora vai lá e faz uma oferta por todas as ações que estão disponíveis no mercado. E a Energias Brasil, ou EDP, ou ENBR3, falando aqui o ticker da companhia, ela decidiu realizar a OPA. A controladora, Energias de Portugal, resolveu fechar capital da ENBR aqui na nossa bolsa. O preço sugerido, pessoal, foi de R$24,00, tá? Mas descontados os dividendos aí dentro do período, desde a Assembleia até realização do leilão para a OPA, tá? Descontando os dividendos, o preço final fica em torno de R$23,73, tá? O leilão, ele vai acontecer agora já, tá? Dia 11 de julho. Mas aí vem aquela já pergunta, né? Pô, Lucão, mas e aí? O que fazer com as ações? Eu, que estou aqui com as ações. Seguro ela até o vencimento, até a OPA? Deixo acontecer a OPA ou eu já vendo a mercado e vou ali para buscar ali outros papéis? Vou trazer algumas curiosidades para vocês, tá? Porque para quem não sabe, Energias Brasil, ela pagou aí nos últimos 12 meses, no último ano, ela pagou um total de 6% de dividendos. É uma empresa que paga dividendos recorrentes, né? Desde 2005, todo ano, ela vem pagando dividendos. Paga ali em alguns semestres, mas pelo menos todo ano, ela pagou seus dividendos. O último dividend yield dela foi de 6%. Nos últimos 12 meses, o papel subiu um total de 21%. Parte de todo esse movimento veio pelo fato da oferta pública de aquisição, tá? No dia que a oferta pública de aquisição foi anunciada, no começo de março, a empresa era negociada na faixa de R$19,00. Ou seja, aconteceu aquela valorização, né? O investidor olhou aqui no mercado e falou assim, opa, pera lá, uma empresa sendo negociada R$19,00 e ela tem um plano de fechamento de capital a R$23,00, pera lá, podemos ter uma valorização nesse ativo e acontece o quê? Essa valorização nas ações, a cota, né? A ação, ela se valorizou na Bolsa dos Valores. Então, aconteceu essa valorização também no ativo, mas ela passa, sim, a ser uma boa empresa na Bolsa dos Valores, tá? Sem falar que é um setor bem valorizado, bem visto no mercado, um setor essencial e que paga bons dividendos. Agora, tem essa solução, né? Tem essas duas alternativas para você que tem NBR na carteira. Ou você não faz nada e espera esse leilão da OPA no dia 11, vai receber ali os R$23,00 e R$73,00, tá? Ou você pode vender a mercado agora, zerar a sua posição de Energia Brasil e linha na pipa, buscar um outro papel, girar a sua carteira. Para mim, na minha opinião, pessoal, esse faz muito mais sentido. Você vai ter a opção de já girar a sua carteira, já fazer ali um giro, colocar lucro no bolso. Lembre-se, lucro bom é no bolso. Faz o giro, faz aquele movimento da carteira, garanta esse lucro da Energia Brasil, já coloca esse dinheiro no bolso. O ativo já está sendo negociado agora na Bolsa em R$23,64. Então, coloca esse dinheiro no bolso, sai do papel, encerra assim, ah, Lucas, mas eu estou abrindo mão de R$0,10. Beleza, mas já vai para outro ativo. Eu vejo ali o ativo, o setor de energias ainda sendo um setor interessantíssimo. Você que quer manter um portfólio dentro, manter uma carteira de investimento ainda com exposição ao setor elétrico. Nós temos boas empresas listadas aí na Bolsa, como a Coppel, CPFL, Equatorial ainda. Olhando os seus múltiplos, eu vejo o ativo descontado. Auren, Eletrobras, Engie. Tem, inclusive, leilão das elétricas que foi feito recentemente e algumas dessas empresas participaram do leilão das elétricas e conseguiram levar novos lotes desse leilão. Então, possivelmente, nós vamos fazer um vídeo trazendo todo esse detalhe do leilão das elétricas. E digo mais, vamos trazer todos esses detalhes aqui para vocês. Quais são essas empresas que levaram esses lotes dentro desses leilões? Enfim, o lote, o investimento dentro desse setor eu ainda acho interessante. Eu acho que para você que tem Energia Brasil, ficar aí praticamente mais seis dias aí com o papel só para esperar, opa, eu acho que faz muito mais sentido você já girar, garantir esse lucro, esse belíssimo movimento do papel, já coloca esse lucro no bolso, já vamos girar a carteira e faz mais sentido você já colocar o pezinho em outro papel, já garantir esse lucro e dar linha na pipa e aproveitar pelo menos esse bom humor do mercado que vai subindo bem, pelo menos esses últimos dois meses, já de olho no corte, ou melhor dizendo, no início aí do ciclo de queda de juros aqui para a nossa economia. Essa é a minha opinião e trago para vocês todas essas informações. É uma pena que é mais uma empresa, pelo menos nesses últimos dois anos, nós não estamos tendo empresa abrindo capital. nos últimos pelo menos três anos, as empresas que abriram capital na Bolsa dos Valores, as empresas sofreram bem e nós temos mais uma empresa fechando capital, diminuindo opções de investimento para nós, investidores. Mas seguimos dentro do setor elétrico com boas empresas para se investir, como eu falei para vocês. Estou de olho na Coppel, na Elete, CPFL, Equatorial, Aurem, Transpaulista, também tem na Transmissão Paulista, Tem também Taesa, enfim. Tem vários outros papéis. Comenta aqui, inclusive, qual o ativo aí, qual outra empresa que você está de olho. Sem falar, pessoal, que eu estou trazendo o exemplo daquele investidor que quer trocar uma empresa do setor elétrico por uma empresa do setor elétrico. Pensando ali na carteira do investidor que olha para a Energia Brasil como uma empresa pagadora de dividendos. Pô, Lucano, eu quero trocar uma empresa que paga bons dividendos, que tem ali, que está dentro de um setor essencial. Eu quero manter o mesmo setor dentro da minha carteira. Só que você pode também trocar por um outro setor, por uma outra empresa. Isso tudo está aberto. Isso vai aí do estudo de cada um de vocês. Também vale a pena, vale sim fazer o estudo, o giro da carteira, aproveitar esse lucro que o papel entregou para a gente de mais de 20% de lucro nesses últimos 12 meses. Fechado? Acho que vale a pena o giro. A gente se vê. Não se esqueça. O leilão vai ser no dia 11 e o preço do papel, R$ 23,73. Vamos acompanhar e eu vejo vocês em mais estudos. Convido a se inscrever aqui no canal, porque nós vamos gravar esse estudo do leilão das elétricas. Vejo vocês nesse estudo. Tchau, tchau. Fui.